Olá pra você que acompanha a programação da TV e da Rádio Câmara Bauru, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, o tema hoje é alimentação, dietas da moda e o que é eficaz ou não. Pra isso nós recebemos aqui nos estúdios das emissoras a nutricionista Eliane Arena e eu queria agradecê-la pela presença por ter aceito o convite pra falar sobre esse tema tão importante que é a nutrição. Boa tarde, bom dia, né? Esse tema realmente é muito discutido nos dias de hoje porque todo mundo quer a sua fórmula mágica, tá? Todo mundo tá com umas dificuldades em perder peso ou manter a saúde ou manter a energia, manter a sua integridade do dia a dia pra ter uma qualidade de trabalho, uma qualidade de vida. alimentação tem muito a ver com tudo isso, só que nosso tempo tá muito pouco, então a gente precisa de alguma coisa rápida e muitas vezes o que é rápido não alimenta adequadamente, então a gente precisa tomar muito cuidado com essa parte da alimentação pra render o seu dia a dia. Ok, então vamos registrar aqui, eu sou Lidiane Oliveira, nos trabalhos técnicos o Fernando Castilho pela Rádio Câmara e o Rafael Maroubo pela TV Câmara Bauru. A Eliane tem um trabalho, uma pesquisa que já vem sendo realizada há um ano e meio e que agora ela começa a aplicar também com os pacientes em consultório que é a dieta dos quatro corpos, como é que funciona essa técnica? Então, essa dieta surgiu porque vários pacientes me procuravam, faziam a dieta e muitas vezes não conseguiam perder peso. Sabe quando você percebe que aquela pessoa que faz certinho, que tudo bem, 100% ninguém consegue fazer, mas 70, 60% sim e não tinha o resultado. Então, eu fazia dieta certinha, vinha, fazia bioimpedância quando eu via, subia gordura e diminuía músculo. Como? Fazendo atividade física e dieta. Aí eu comecei a estudar. Então, tem umas alterações que acontecem no nosso organismo, está muito relacionado com a parte emocional. Então, se essa pessoa tinha um estresse naquela semana, pronto, ela aumentava a produção dos hormônios que impede a queima da gordura e utiliza músculo como energia. Então, mesmo fazendo dieta e atividade física, o resultado não era contento. Então, eu comecei a estudar e tentando equilibrar o emocional com os fitoterápicos. Aí tinha resultado. Aí depois tem a parte energética, que as pessoas não tinham energia para trabalhar. Então, aí começou a entrar com os alimentos energéticos, mas não são alimentos energéticos para aumentar as calorias e sim alimentos para dar energia para todas as reações químicas dentro do nosso organismo, equilibrando enzimas e hormônios. Aí eu me deparei, como que eu vou avaliar tudo isto? Foi aí que eu comecei a estudar a física quântica. Então, eu fiz um curso de especialização e agora pós-graduação para poder estudar detalhadamente. Então, aí eu fui atrás de avaliações e de equipamentos que pudessem me ajudar nesse diagnóstico nutricional. Que alimentos que eu tenho que dar de acordo com a alteração metabólica, alteração do organismo, alteração da parte de célula. Então, tem que ser uma coisa muito bem embasada, porque cada indivíduo tem a sua individualidade. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, eu tinha que captar qual é essa individualidade e agir nesse detalhe. Essa resposta do organismo, que é aumentar a produção de hormônio numa semana, como você citou, em que houve mais estresse no trabalho, enfim, em casa, é uma resposta automática? Isso tem um efeito de tranquilizar o paciente. Então, é equilibrar a produção de hormônios. Isso acontece com os nutrientes. Você nutre a sua célula todos os dias. Todos os dias, essa célula necessita de 44 tipos de nutrientes. Você reequilibrando isto, a resposta é de um dia para o outro. É lógico que você não vai reequilibrar de um dia para o outro, mas você já começa as alterações no seu dia a dia. Em uma semana, você já observa esse resultado. Só que, para isso, você tem que usar os alimentos certos no momento adequado em que você está passando. Por exemplo, tem pessoas que estão naquela semana num estresse absurdo. Então, ela pode até desenvolver intolerâncias alimentares. Por quê? Porque tem uma deficiência de produção de enzimas. Agora, você já viu uma pessoa de férias na praia, não existe intolerâncias, não existe estresse. Então, tudo flui naturalmente. Mas, quando você volta para o seu dia a dia, aquela carga mais pesada de trabalho, de compromissos, então, o emocional já vai ficando um pouco mais em desequilíbrio. Então, você não consegue. E os quatro corpos seria o que equilibrar o físico, que é a parte de peso, músculo, gordura. Você tem que equilibrar o seu emocional. Com as emoções, você consegue produzir um hormônio ou não. Existe até um artigo que eu gosto muito, eu sempre cito dele, que ele fala assim, moléculas em emoções. Será que você consegue modificar a sua produção de hormônios com emoção? Com certeza. Depende muito da sua raiva, da sua intensidade de estresse, que você modifica realmente. E o seu mental. Então, as pessoas têm que ter um pensamento positivo. Se você for com pensamento negativo, para as coisas que você faz, você viu que nunca dá certo. E tem um exemplo de como você encara a vida também. E essa daí é uma forma de você ter sucesso ou não na sua vida. Não só na dieta, em tudo. Então, é a forma que você encara. Então, se você está emocionalmente em equilíbrio, físico em equilíbrio, você consegue em algumas situações ir bem. Tem uma citação que eu falo que tinha três pessoas dentro de um elevador. E esse elevador de uma hora para outra ele parou. A primeira pessoa se desesperou, entrou em pânico e foi o maior sufoco, para poder acalmar. A segunda se manteu calma. Na hora que saiu, desmaiou, ficou ruim. E a terceira se manteve tranquila em todo instante. Então, o estresse depende muito de como você encara e da forma que você encara. Só que essa forma de encarar esse estresse depende da sua nutrição. Se você estiver bem nutrido, você consegue encarar essas dificuldades de uma forma mais amena, porque você está conseguindo equilibrar essa parte metabólica, essa parte de hormônios, essa parte de enzimas. Seu corpo está em equilíbrio. Então, agora aquelas pessoas que estão extremamente estressadas, mal alimentadas, em desequilíbrio metabólico, desequilíbrio hormonal, realmente a reação dela não pode ser diferente do que pânico. Então, a alimentação tem muita influência nisto. Então, por isso que eu falei, a gente tem que equilibrar os nossos quatro corpos. E aí, eu elaborei metodologias para avaliar cada um deles. O físico é bioimpedância, que é uma coisa que todo mundo usa e é indispensável isso, porque as pessoas ficam preocupadas muito com peso. Mas peso não tem muita importância, tem que ver a qualidade do peso. E o que que é essa qualidade? Você tem que ter um músculo adequado, você tem que ter a gordura numa quantidade suficiente só para absorção das suas vitaminas e não em excesso, porque senão você fica muito cansada, diminui a oxigenação. Então, o físico é isso, você tem que avaliar a parte metabólica. Só para que as pessoas que não conhecem esse termo bioimpedância entendam, este é o exame, vamos dizer assim, que avalia a todos esses elementos, gordura, massa muscular. A bioimpedância é o tipo, como se fosse uma balança, só que uma balança um pouquinho mais sofisticada, que vê o peso, o músculo, a gordura, o metabolismo. Tem pessoas que dizem, ah, meu metabolismo é lento, então dá para avaliar se ele realmente é lento. Dá para avaliar a quantidade de líquido que tem neste corpo, se você está reentendo muito ou não. Então, são esses fatores. E onde está localizada essa gordura e onde está localizado o músculo, se está adequado nos braços ou nas pernas ou no abdômen ou se você tem mais gordura no abdômen ou se você tem mais gordura na perna. Então, a bioimpedância consegue avaliar muito bem isto. Depois, a gente começou a avaliar a parte de a célula, os órgãos. Isso já é realizado com um equipamento chamado nutriquântico, que é por ressonância. Então, isso é usado muito na Alemanha, na Rússia, França, Japão. Esses equipamentos, eles são utilizados por todos os profissionais da área de saúde. Então, é um equipamento que você faz um mapeamento dos órgãos para ver se tem alguma deficiência ou não. Então, ele vê a nível de célula, ele é como prevenção. Ele não substitui exames de sangue, não substitui ultrassom, nenhum desses exames. Ele é antes disso para prever se você está tendo algum tipo de alteração no seu organismo para corrigir antes que isto surja alguma patologia. Então, muitas vezes você faz o exame e dá uma pequena alteração. Aí você pede para procurar o médico e avaliar profundamente. Mas quando você vê algumas alterações, muitas vezes não dá no exame de sangue porque está no início. Então, é aí que você tem que atuar com a alimentação como prevenção. Então, nós precisamos cuidar da nossa alimentação agora prevenindo e não já esperar instalar, por exemplo, uma doença crônica, um síndrome do intestino irritável ou deixar desenvolver um diabetes. Não, nós temos que o corpo dar sinal disto. Então, a gente tem como avaliar. Por exemplo, tem como avaliar no seu estômago se o movimento do estômago está adequado, se você está produzindo enzimas ou não, se seu fígado está desintoxicando o organismo, se ele está produzindo as enzimas necessárias, se seu intestino, o movimento do intestino está adequado, se está absorvendo ou não. Então, você tem como verificar tudo isto a nível de célula e já atuar com os alimentos. O alimento é o nosso remédio. É lógico que quando a pessoa está com sintoma muito evoluído, aí tudo bem. Aí você tem que associar com medicações quando a doença já está instalada. Mas antes disso, a prevenção é de extrema importância. E depois nós temos uns outros que você pode, por frequência, analisar a presença de toxinas, de parasitas, possíveis alergias alimentares por grupos de alimentos ou especificamente. Eu importei um equipamento de Lisboa que verifica uma média de 800 tipos de alimentos, se tem intolerância ou não. Então, toda essa metodologia é para avaliar o nosso corpo. Você viu, são vários exames, são vários questionamentos. Eu tenho que ver qual é a personalidade dessa pessoa para saber que tipo de fitoterápico que eu vou utilizar, que tipos de alimento. E nessa pesquisa que foi realizado, eu peguei 320 pessoas. E aí elas tiveram que responder os questionários adequados que foi elaborado. E de acordo com os questionários, sai exatamente qual é o tipo de alimento que você pode comer de acordo com o seu físico, com a sua personalidade. Só que esses alimentos, eles são incluídos dentro de um cardápio que foi estipulado. O ser humano, ele quer resultado rápido e não quer uma coisa muito longa. Então, a dieta foi elaborada da seguinte forma, é de segunda a sexta, a dieta específica. O sábado e domingo, cada dia da semana tem uma função. Por exemplo, segunda-feira desintoxicar, depois relaxar, esculpir, fortalecer e sábado e domingo relaxar. Porque a gente tem necessidade de ser social. E dieta, você sabe como que é, a gente fica antissocial. Então, no sábado e domingo, no relaxar, não é comer de tudo em grandes quantidades. É experimentar os alimentos que você não ingeriu durante a semana e sente vontade. Ou os alimentos que você vai num evento, numa festa, e aí tem as dicas pra não absorver em excesso. Mas então, cada dia da semana tem uma dieta específica. Esse tratamento foi uma média de três meses. Por que três meses? Três meses é o suficiente pra você acostumar e habituar o seu organismo numa nova alimentação. A primeira semana é um caos. Porque sente dor de cabeça, você sente fraqueza, tontura, isso é normal, são reações normais. Ansiedade, por que que sente muita dor de cabeça? Porque você retira um pouco o carboidrato. E você sabe que o carboidrato é um vício. Nós somos viciados. Então, quando você retira, então, você sente um pouco. E a primeira semana é primordial, porque é a semana mais especificamente pra desintoxicação. O que seria uma desintoxicação? É eliminar o excesso de alimento que nosso organismo tá acostumado. O excesso de açúcar, o excesso de sal, o excesso de produtos comercializados, tá? Os enlatados, os embutidos. Então, você retirando isto, você consegue fazer o seu fígado desenvolver adequadamente, desintoxicar o seu corpo, porque aquele excesso de produtos, ele não dá conta. Então, você tem que fazer aquela faxina no seu organismo. Quando você elimina essa toxina, que ela sai do órgão e vai pra corrente sanguínea pra ser eliminado, é que você tem aquela sensação de intoxicação mesmo, que é a dor de cabeça, que é o inchaço, tem pessoas que soltam o intestino. Então, a primeira semana é mais complexo. Na segunda semana, o corpo já vai se habituando com isto. Desde que você no sábado e no domingo não estrapole demais e volte tudo na estaca zero. E aí, a partir do terceiro mês, você já está equilibrado a quantidade e a qualidade de alimentos. O seu corpo já começa a aceitar só os alimentos mais saudáveis. Por exemplo, se você comer fritura, você vai sentir uma dor de cabeça. Se você persistir, pode dar até uma diarreia. Então, é o prazo suficiente que eu vi que dá essa mudança ideal pro nosso organismo e que ele se comporta bem. Então, isso foi uma evolução muito boa. Depois eu fiz a segunda fase. Porque você sabe, quando a gente pesquisa, a gente quer ter certeza. Sim. Aí, depois eu peguei um outro grupo pra fazer a segunda fase. Então, foi muito mais tranquilo, porque já vai se habituando e as pessoas têm necessidade. O corpo pede uma alimentação mais saudável. Esse é o programa Espaço Aberto. Nós estamos conversando com a nutricionista Eliane Arena sobre uma nova forma de pensar a alimentação. Seria isso, né, Eliane? As pessoas, quando acabam optando por aquelas dietas da moda, e a expressão que a gente mais ouve quando o assunto é dieta hoje é low carb. Quer dizer, as pessoas tiram todo o carboidrato, só comem no horário do almoço ali, salada, enchem o prato de verde, colocam bastante proteína. Às vezes, o excesso de proteína acaba até acarretando outros problemas. Problemas de rim, problemas de fígado. A pessoa nem sabe, tem uma alimentação que considera adequada e nem sabe de onde vem essas doenças. Qual é o risco desse tipo de dieta? Então, depende muito de cada indivíduo. Por exemplo, a dieta proteica. Tem pessoas que têm resultado e perdem pesos absurdamente. Tem outras pessoas que fazem essa dieta e não conseguem. Por quê? Depende muito de como o seu organismo está. Se eu avaliar e vejo que essa pessoa tem dificuldade para produzir enzimas, para digerir a proteína, a nível de estômago, de fígado, de pâncreas, de vesícula, a dieta da proteína vai ser um caos para ela. Porque ela não tem substrato para digerir aquela proteína. Agora, as pessoas que não têm dificuldade conseguem. Só que acho que a gente tem que tomar cuidado. Proteína, ela produz muito substrato. Então, depende da pessoa. Se ela tem uma predisposição a ter ácido úrico, ela vai aumentar. Por causa do excesso de proteína. E você não pode ficar só com a proteína. Quem sintetiza essa proteína? Quem vai metabolizar essa proteína? Quem vai quebrar essa proteína e vai levar até o músculo, vai levar até a célula? São as vitaminas e sais minerais. Eu falo, as vitaminas e sais minerais é a graxa da nossa máquina. Se não tiver elas, nada funciona. Nenhuma reação acontece. Então, não adianta você ficar comendo um prato de carne, ovos, uns seis, sete ovos por dia, se você não tiver a verdura e os legumes. Então, a proteína tem que tomar cuidado. Tem que ter verduras e legumes junto com esta proteína. Tem que ter equilíbrio. Restringir o carboidrato? Tudo bem. Comer um carboidrato de fácil digestão, como, por exemplo, sem o glúten. Tem pessoas que comem o glúten e se sentem bem, mas não tem intolerância. Porque o glúten é uma proteína também de peso molecular muito grande. É difícil de ser quebrado. E quando você tira, a digestão fica mais fácil. Então, eu concordo com isso. Fica tranquilamente. Agora, a dieta low carb, tirando totalmente o carboidrato. Tem pessoas que são viciadas no carboidrato, que são nos doces, que vira açúcar ou carboidrato. Então, essas pessoas ficam um determinado tipo, um tempo, sem esse tipo de carboidrato. Quando ela atinge o peso que ela quer, ela volta a comer desesperadamente tudo. Então, fica aquela sanfona. Você fica por um período sem comer e depois você volta absurdamente. Então, a dieta tem que ter um bom senso. Você tem que saber quais são as suas vontades ou as suas necessidades de estar presente em pequenas quantidades para satisfazer o seu emocional, para satisfazer a sua vontade. Por exemplo, o chocolate. Se você tirar o chocolate dele, ele faz um pouquinho. depois volta tudo. As pessoas, por exemplo, que são chocólatras. É uma pessoa que tem deficiência na síntese e no armazenamento de serotonina. Então, quando você come chocolate, você aumenta a produção desse hormônio. Por isso que você se sente bem. Por isso que ele é chocólatra. Não é chocólatra à toa. Não é só porque ele gostou do chocolate. Tem pessoas que não têm. É a necessidade fisiológica. Agora, tem a dieta do jejum intermitente. que também está na moda. Então, nesse jejum intermitente, olha as pessoas que têm que tomar cuidado. Aquelas que têm predisposição a ter diabetes. Não pode fazer essa dieta de hipótese alguma, senão ela vai desenvolver mais rapidamente esse tipo de patologia. As pessoas compulsivas, se ela tentar fazer essa dieta, ela vai intensificar os sintomas dessa alteração que ela tem no organismo. Então, o jejum intermitente, o máximo que é permitido é de 12 horas, porque você fica a noite toda. Então, você começa o dia tomando chás, depois você toma um suco. Mas essas pessoas têm que tomar muito cuidado. Então, a gente tem as pessoas que têm, por exemplo, tendência à anorexia. Então, também é uma dieta que não é aconselhável. Então, tem pessoas que, geneticamente, você já vê que são pessoas que têm necessidade de carboidrato. Essa pessoa, se fizer um tipo de dieta dessa, ela vai ter um resultado muito ruim para o seu emocional. Ela vai estar agredindo o seu corpo. Que a gente chama, eu, por exemplo, dos quatro corpos, que não dá para separar. É uma coisa só. E todos evoluem junto. Se um entra em desequilíbrio, o outro também. Ainda falando sobre a parte emocional, como é que a gente cuida, ou como é que o profissional nutricionista cuida do paciente que tem compulsão alimentar. Então, se ele poderia se satisfazer com um prato, ele tem que comer três. Ele vai à pizzaria, ele pode comer dois pedaços de pizza, ele come oito. Ele poderia comer um bombom, ele come a caixa inteira. Como é que a nutrição ou o profissional cuida desse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa não pode sentir fome. você tem que ter várias refeições ao dia. Então, vai depender da compulsividade do paciente. Ou é a refeição de uma em uma hora, ou é de duas em duas horas. Mas você tem que ter essa alimentação. E aí você tem que ver quais são os picos de fome desse indivíduo. E uma hora, ou meia hora antes, ou duas, você dá um alimento de índice glicêmico baixo. Que vai liberando energia gradativamente para ele. Esse tipo de paciente, eles têm que se sentir satisfeito. Sabe aquele modo grosseiro de dizer? Aquele peso no estômago. Tem que sentir isso, senão ele está com fome. Aí, então, você tem que ingerir esses alimentos que não tenham grandes quantidades de gordura, mas que satisfaçam aquela parte fisiológica do seu estômago mais cheio. E psicologicamente, como se você estivesse comendo. Então, depende muito de cada indivíduo. Então, você tem que saber qual é o horário que ele gosta mais do carboidrato, qual é o horário. Então, você vai jogando o carboidrato, com a proteína, com as frutas. Então, é muito detalhado. E depende muito de cada indivíduo. Como você vai montar esse cardápio. Mas dá tranquilamente. E outra, você tem os usos dos fitoterápicos. que ajudam a diminuir essa necessidade de comer a todo instante. E também tem a ajuda das soluções das soluções quânticas que são os frequenciais que agora está vindo para o Brasil. São soluções que equilibram a célula. O que seria isto? É uma coisa meio complexa. As soluções frequenciais, eles atuam como ressonância. Não é considerado como uma medicação. Ela é simplesmente uma substância com uma frequência, por exemplo, de saúde. Cada célula tem uma frequência. Nós temos as nossas células. Dentro das células, nós temos octilhões de átomos que se movimentam. Esse movimento dá uma vibração nesta célula de saúde. O que é isto? A saúde, a célula com saúde. É a célula se multiplicar e manter a função do órgão. Deixar o nutriente entrar na célula e as toxinas, não. Quando você tem um estresse ou quando você tem substâncias que ficam dentro do seu organismo que prejudica a função dessa célula, ela entra em desequilíbrio. Ela não vibra na forma adequada. Então, essas soluções, elas entram, corrigem aquela célula e saem sem nenhum efeito colateral nenhum. sem interação com medicação e sem interação com os alimentos. Ela entra, faz a sua função e vai embora. Mas, para isso, você tem que ter um diagnóstico preciso. Você tem que fazer esses exames para ver o que realmente você precisa. Você precisa ver exatamente quais são os sintomas do paciente, o que ele sente e aí você vai adequando o alimento com os fitoterápicos e com essas soluções frequenciais que corrigem essas células. É como se fosse um tipo de floral, tá? Mas ela tem uma atuação a nível intracelular. Eliane, só para a gente encerrar, a gente fala muito que o equilíbrio emocional e energético, nós até conversamos bastante sobre isso, mas nós imaginamos que tudo isso contribui para uma dieta ou uma reeducação alimentar bem sucedida e a partir de então a perda do peso. O contrário também é verdadeiro, quer dizer, um corpo bem nutrido ele também nos auxilia ou pode nos auxiliar para lidar melhor com os problemas do dia a dia acarretando numa situação ou numa vida com menor estresse. Bom, isso é verdade. É verdade. Quando você consegue manter, tá? A sua alimentação adequada, como eu disse para você, você consegue enxergar e estar perante a um problema diferente. então a sua posição vai ser um pouco mais diferenciada dos outros e esse mundo exige o que? O equilíbrio. O equilíbrio, eu posso te dizer que é a concorrência hoje. Quem tem equilíbrio consegue e esse equilíbrio a gente consegue com alimentação porque a gente foi feito do que? De célula. A célula é feita de nutrientes, então nutrientes e alimento é a nossa medicação, é a nossa vida. excelentes dicas aqui no programa Espaço Aberto da nutricionista Eliane Arena aqui conosco pela TV e pela Rádio Câmara Bauru. Eu queria agradecê-la a presença aqui com a gente, todos esses esclarecimentos, essas dicas valiosas. Obrigada. Muito obrigada para vocês. Obrigada você também pela sintonia aqui conosco e até a próxima. e até a próxima.